Resolvidas 60% das denúncias feitas em aplicativo para celular sobre rodovias. E mais, a presidenta Dilma Rousseff presta última homenagem ao filho do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E ainda nesta edição. Semana Santa, consumo de peixes deve aumentar até 20%. E brasileiros estão comendo cada vez mais alimentos orgânicos. O número de agricultores que não usam agrotóxicos cresceu em um ano, mais de 50%. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A tradição de substituir as carnes vermelhas na Quaresma e na Semana Santa promove um impulso na venda e consumo de pescado. A expectativa do Ministério de Pesca e Agricultura é que na Semana Santa o comércio no setor aumente até 20%. O dia foi de corre-corre nesta feira, que é uma das maiores do Distrito Federal. Tudo para garantir o peixe do almoço da Sexta-feira Santa. Fresquinho assim, é bem melhor, né? Na hora e tal. É bom vir comprar no dia. O problema é essa correria aqui, essa quantidade de gente, né? 20 reais a bandeja! E o preço estava atraente. Vamos consumir agora com a família, um bolinho de bacalhau, dá para o neném para ela experimentar. Primeira semana santa dela. A tradição de muitas famílias no país ajuda a aquecer o mercado de pescados. Uma boa notícia para o comerciante. Esse ano nós esperamos um aumento em torno de 8%, que daria um aumento de uma tonelada em pescados. Ano passado nós tivemos uma venda de 14 toneladas e esse ano nós esperamos que sejam comercializados em torno de 15 toneladas de pescados. A estimativa do Ministério da Pesca e Agricultura é de que o consumo de pescados no país durante a Semana Santa aumente de 15% a 20%. Essa família já garantiu uma mesa farta cheia de opções de pescado. Tem muqueca, escabeche, que é um prato típico amazonense e esse aqui é a base de bacalhau, que tem um nome muito curioso, que o seu Manuel, que é o cozinheiro da família, conta agora para a gente. Qual o nome desse prato, seu Manuel? Meia desfeita. É um prato português, vem do século XIX e era o favorito do Eça de Queiroz. Ele se compõe de bacalhau, grão de bico, azeite, salsa, cebola e alho. Muito azeite e muito amor para fazer. Mais que um prato saudável e apetitoso, a família, que aproveita a data para se reunir, coloca à mesa a tradição cristã. Feliz Páscoa! Os alimentos orgânicos estão cada vez mais presentes na mesa dos brasileiros. O número de agricultores que não usam agrotóxicos e hormônios nas plantações cresceu em um ano, mais de 50%. Fazer a feira aos sábados virou programa de família para André e os filhos Tomás e Heitor. No carrinho entram apenas alimentos orgânicos, produzidos sem agrotóxicos. Nós gostamos muito da feira de orgânicos porque o atendimento é muito bom, os produtos são de qualidade e os preços são razoáveis. Neste mercado, dentro da SEASA do Distrito Federal, abastecido com 120 tipos de produtos orgânicos, os consumidores fazem fila desde as 6 horas da manhã para levar alimentos mais saudáveis à mesa. O preço é o que menos importa, o que importa é a qualidade, porque como você está buscando uma qualidade de vida diferente, obviamente você tem que ter produtos de qualidade. A opção pelos orgânicos tem conquistado consumidores mais conscientes, que apontam diversas vantagens, que vão desde a produção, que respeita o meio ambiente e o agricultor, aos benefícios para o corpo, além da durabilidade e frescor dos alimentos. Procura Grande, que esvazia prateleiras em menos de duas horas de funcionamento do mercadinho. É muita gente, cada dia está tendo mais clientes comprando produto orgânico. Para que a gente possa envelhecer com saúde, precisamos cuidar bem, né? Então, por isso que eu optei pela alimentação orgânica. A produção de alimentos mais saudáveis, livres de agrotóxicos, tem atraído um número cada vez maior de pessoas no Brasil. Entre janeiro de 2014 e janeiro deste ano, a quantidade de produtores que optaram pela produção de orgânicos subiu de 6.719 para 10.194, o que representa um crescimento de aproximadamente 51%. No país, as unidades de produção aumentaram 32% no mesmo período. Em janeiro de 2014, eram 10.064 e no início deste ano, subiu para 13.323. Por região, a Nordeste é a que mais possui unidades de produção, seguida pela Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. No Brasil, a área total de produção orgânica é de quase 750 mil hectares. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer ampliar esse número. Nós temos trabalhado com a criação de núcleos de agroecologia e produção orgânica em institutos federais, em universidades, para que os profissionais, quando saírem dessas instituições, já saiam com conhecimento também, com essa visão da agroecologia e da produção orgânica. A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAM, está com as inscrições abertas até o dia 21 de abril para o curso virtual Noções Básicas de Conciliação e Resolução de Conflitos. São 1.500 vagas para advogados, gerentes e gestores de empresas, organizações prestadoras de serviços ou de comercialização de produtos. As inscrições podem ser feitas no endereço que aparece na sua tela. Foi sepultado hoje, em Pindamonhangaba, São Paulo, o filho do governador Geraldo Alckmin. A presidenta Dilma Rousseff esteve no velório de Thomas Alckmin. Durante toda a manhã, familiares e amigos de Thomas Rodrigues Alckmin se reuniram em frente ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O velório do filho mais novo do governador da capital paulista, Geraldo Alckmin, terminou no início da tarde desta sexta-feira. O corpo foi levado para Pindamonhangaba, a 150 quilômetros da capital paulista, onde foi realizado o sepultamento. Thomas sofreu um acidente de helicóptero que caiu em Carapicuíba, a 24 quilômetros da capital paulista. A presidenta Dilma Rousseff compareceu ao velório acompanhada do ministro da Fazenda, Joaquim Levi. Eles foram recebidos pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Em nota oficial, Dilma Rousseff lamentou a tragédia que tirou a vida de Thomas e mais quatro pessoas. O ministro da Justiça também divulgou uma nota, lamentando o ocorrido. E a presidenta Dilma Rousseff também lamentou a morte do menino de 10 anos, Eduardo de Jesus Ferreira. Ele foi assassinado no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Em nota, a presidenta se solidarizou com a família e disse esperar que as circunstâncias da morte sejam esclarecidas e os responsáveis julgados e punidos. O sistema elétrico brasileiro recebeu um reforço em fevereiro. Entraram em operação mais de 650 megawatts de energia, além de 100 quilômetros de linhas de transmissão. No ano passado, o sistema já havia registrado uma expansão de mil megawatts. Os dados são do Boletim Mensal de Monitoramento do Setor Elétrico. Ainda segundo o Boletim, o Brasil conta com quase 135 mil megawatts de energia instalada e mais de 70% da geração produzida no país vem das hidrelétricas. 60% dos casos de denúncias nas rodovias federais informados ao Departamento de Infraestrutura de Transportes, DENIT, pelo celular já foram solucionados. Os principais defeitos registrados são buracos e animais na pista. O aplicativo para smartphone pode ser usado de graça por quem tem celulares no sistema iOS e Android. Ele ajuda na manutenção das estradas. É possível comunicar se houver problemas na rodovia, como animais na pista. Basta clicar no ícone correspondente e enviar a ocorrência ao DENIT. Se o celular tiver GPS, a localização é enviada de forma automática e é possível ainda informar manualmente. Desde o lançamento, o aplicativo já recebeu mais de 4.500 notificações sobre a qualidade das rodovias federais em todo o país. O prazo para que as notificações sejam solucionadas é de 3 dias úteis. Os estados com o maior número de informações enviadas pelos usuários foram Rio de Janeiro, Amapá e Bahia. Se quiser, pode também enviar uma foto sobre a ocorrência pelo aplicativo. A ouvidoria do DENIT analisa a informação e avisa a empresa de engenharia para solucionar o problema. Mais de 1.300 quadras esportivas já foram entregues no país desde 2011. Elas são usadas tanto para atividades físicas quanto para projetos culturais de escolas e da comunidade. A meta do Ministério da Educação é entregar mais de 8.500 quadras que já estão em obra. A iniciativa faz parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Bola rolando nessa escola pública de Brasília. A felicidade por estar jogando está no rosto e também nos pés dos alunos. Mas antes da bola poder rolar na quadra coberta, esses alunos passaram muito tempo sem poder ter educação física quando chovia ou quando fazia muito sol. Por isso, o Ministério da Educação está financiando a construção de quadras esportivas e também de cobertura para as quadras das escolas públicas de todo o país. Essa aqui, por exemplo, faz parte das mais de 1.300 que já foram beneficiadas pelo projeto. É massa, assim, é melhor que jogar na chuva e no sol. Nós jogando uma bolinha sem pegar o sol, é de boa. E a cobertura não vai garantir apenas boas condições para os alunos jogarem futebol, não. Quero dias melhores, eu espero, sei que tudo vai dar certo. No dia da inauguração da quadra, alunos e professores se reuniram numa festa que mostrou todo o potencial da nova estrutura. Além da apresentação de capoeira, a primeira aula de luta olímpica que agora vai passar a ser oferecida aos alunos dessa escola. A luta olímpica é trabalhada dentro de quadras como essa e a gente está seguindo o modelo internacional. Isso facilita nos dias de chuva, nos dias de sol. Ao todo, desde 2011, o Ministério da Educação aprovou a construção de mais de 10 mil novas quadras e cobertura de quadras esportivas em escolas públicas brasileiras pelo PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. E olha só que ironia, no dia em que essa quadra foi inaugurada, a chuva resolveu aparecer. Mas, dessa vez, não atrapalhou em nada. O pessoal da luta olímpica nem deu bola. Fábio Borges, lutador e competidor desse esporte, resume em poucas palavras a importância dessa quadra. É bom ter esse ambiente aqui, fechado. Fortalece mais ainda o esporte. Para o diretor da escola, a quadra poliesportiva tem um papel que vai além da atividade física. A educação física é importante nos envolvimentos dos nossos alunos, isso é fato. No sentido de potencializar, socializar, retirar, afastar realmente os alunos de problemas como a violência, as drogas. Então, a quadra coberta vem complementar essa ação pedagógica. Atualmente, quase 8.500 quadras estão em obras em todo o país. Se os estados ou municípios tiverem interesse, podem também receber um projeto arquitetônico para a implantação das quadras, fornecido pelo Ministério da Educação. Essa quadra passa a ser um salão social da comunidade, não só da escola. Ela passa a ser uma extensão da escola e passa a atingir toda a comunidade. Valorizar o artesão promovendo o artesanato e as empresas do setor. Esse é o programa brasileiro do artesanato. Confira na reportagem. O artesão brasiliense Paulo de Paula trabalha com cerâmica há 25 anos. Desde 2010, Paulo participa do Programa do Artesanato Brasileiro, criado para a valorização dos artesãos. Ele percebe que houve uma grande mudança na maneira como o público conhece seu trabalho. Antes do programa, as minhas vendas eram muito simples, de uma forma muito não profissional. Depois do Programa Artesanato Brasileiro, você passa a conhecer estratégia de venda, comercialização, vitrinismo. São vários temas que isso te ajuda a como se apresentar. O programa permitiu que houvesse um aumento de vendas de 30% a 40%. Com essa renda, o artista montou um ateliê, abriu uma loja própria, contratou um funcionário e investiu em novos equipamentos para produzir suas peças. Com as estratégias de comercialização, de vendas e produção, hoje eu tenho um funcionário. Eu contrato ele para fazer toda uma preparação que, para mim, é transformada em tempo para eu poder resolver outras coisas. Eu vou poder procurar locais de venda, comercializar, vender argila, vender material. Além de participar de feiras, cursos e eventos, em alguns estados, as vendas do artesão são isentas de impostos. Atualmente, 105 mil profissionais fazem parte do projeto. Ele tem, na verdade, em alguns estados, em isenção de CMS. Ele participa das nossas feiras e eventos, ele pode participar das nossas capacitações. Então, ele tem um leque maior de comercialização desse artesanato. Em 2014, os profissionais que possuem essa certificação participaram das sete feiras promovidas pelo programa. Mais de 293 mil peças foram comercializadas nesses eventos, com faturamento de quase 6 milhões de reais. No ano de 2014, nós trabalhamos exclusivamente só com feiras e eventos, que foram mostras na presidência e algumas outras mostras. E um programa bem bacana que a gente fez no ano passado foi o Navio Escola, que, na verdade, levou... Nós fizemos uma seleção de peças e levou as peças para 12 países na Europa, viajou pela África. Então, foi um projeto legal para a gente mostrar o artesanato brasileiro para o mundo. A inscrição no programa é gratuita. Mais informações no site da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas. O Arquivo Nacional é responsável por preservar e por divulgar o patrimônio documental do Brasil. Hoje, é o único produtor de papel de alta qualidade para a restauração de documentos no país. Veja esse trabalho na reportagem de Carolina Rocha. O Arquivo Nacional abriga documentos importantes da história do Brasil, como a Lei Áurea, de 1888, que deu fim ao regime de escravidão. O papel original do documento está intacto, com as mesmas cores de quando foi assinado pela Princesa Isabel. Não foi o caso da primeira Constituição em solo brasileiro, a de 1824, feita depois da Independência. A tinta usada continha ferro, o que cortou o papel com o tempo. Para não deixar que esse registro vire pó, o setor de conservação e restauração do Arquivo Nacional, uma espécie de UTI dos documentos estragados, teve que agir. O trabalho é feito página por página. Cada parte que falta é preenchida de novo com papel. O papel necessário para a restauração de documentos históricos precisa ser o mais parecido possível com o que era utilizado na época. A indústria nacional, de hoje em dia, não produz esse tipo de material. Para resolver esse problema, o Arquivo Nacional criou a sua própria fábrica de papel. A matéria-prima é a fibra de algodão, diferente da de eucalipto usada na maioria dos papéis de hoje, que duram menos tempo. O material é despedaçado e misturado a produtos específicos nos tonéis. Depois, a mistura é peneirada e depositada em uma lâmina, que é prensada e posta para secar. Pronto! Esse papel agora pode durar até 300 anos. Ele é feito pelo método semi-artesanal. É o método adequado para você intervir na reestruturação física de documentos com perda de suporte. As folhas servem à restauração do Arquivo Nacional e também de outras instituições que preservam documentos históricos no país, a maioria delas pública. A gente avança na questão da conservação preventiva, tentando evitar ao máximo que o documento seja destruído. Enfim, a gente tenta dar essa questão, a questão da reformatação, que é a microfilmagem e a digitalização, e a questão da restauração, que a gente deixa para o último caso. Paulo Fernando trabalha há 12 anos com a restauração no Arquivo Nacional. Ele é um defensor do papel, como maneira de manter viva a memória do país. É gratificante a gente pegar o documento que existiu em época de 300 anos atrás, que eu não via ser escrito, e hoje vi as nossas mãos tratar e dar condição de ele ser documentado, visto novamente, consultado daqui a ser em 200, 300 anos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.